Oi, oi, chamosas, ei, chamosos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente, de coração. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo aí, né? Um vídeo tão prometido que eu prometi pra vocês e agora chegou o mês de janeiro, tão sonhado o mês de janeiro, né, gente? Que as pessoas estão aí endividadas e esse vídeo eu sei que vai ajudar muitos de vocês, que me ajuda bastante aqui na loja. E aí, vocês acham legal trabalhar com peças de R$25,00 na sua loja? Se vocês acham lucrativo, vale a pena? Então, vem conferir aqui esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o porquê que a gente trabalha com essas peças aqui na loja, tá bom? Vem pro vídeo. Mais um vídeo aqui, né, gente, começando com essa dica maravilhosa que eu vou dar pra vocês e vou mostrar pra vocês o porquê que eu trabalho com essas peças de R$25,00, tá? No caso, R$25,00, R$27,00, no máximo, R$30,00, no mínimo, no caso, R$30,00. No mínimo, R$25,00 até R$30,00, é considerado peças em conta, baratinhas, né, como as pessoas falam. Não é isso? Vou mostrar pra vocês o porquê, tá bom, gente? Nós aqui da Puru Charme, no caso, eu aqui da Puru Charme, gente, trabalho, amo trabalhar com essas peças de R$25,00, porque vai ajudar bastante aqui, ajuda a gente a pagar conta de energia, funcionário, não pago aluguel aqui na loja, mas vocês aí que pagam aluguel vai ajudar muito, gente, tenho certeza que vai fazer com que você ajude aí no seu aluguel nesses dois meses, tá certo, meus amores? E também os demais meses, gente, que aqui na loja eu sempre trabalho com essas peças, tá certo? Vou mostrar agora as pecinhas pra vocês e peças de qualidade, ó, peças de qualidade, tá, gente? Vou deixar também, ó, o fornecedor dessa t-shirt aqui aberto no vídeo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Olha que lindo essa t-shirt, gente, eles trabalham do P até o extra G, são vários modelinhos de t-shirts maravilhosas. Olha outra peça que eu vendo bastante, que ajuda a pagar minhas contas, gente, ó. Short. Maravilhoso também. Eu não deixo ele aberto, gente, já falei pra vocês que tem muitas pessoas aqui da minha cidade que assistem também aqui o meu vídeo e tem lojas também, né? Eu não quero concorrente muito direta aqui a mim, não. E aqui é um carro-chefe aqui da loja pra custear também as nossas despesas aqui com funcionário, energia, como vocês sabem, tá? Eu não pago aluguel pra os novados aí, que eu sei que tem muita gente entrando aqui, se inscrevendo no meu canal e pra vocês aí que querem ir de paraquedas, né? Eu não pago aluguel, gente, por escolha minha, tá? Eu preferi começar do zero, sem nada mesmo, mas eu construí aqui do lado da casa da minha mãe um espaço pra colocar a minha loja. Tá certo, meus amores? Então, por isso que eu não pago aluguel, tá? Mas eu tenho muitas despesas que eu sei que vocês aí não é diferente, tá bom? E essas peças me ajudam bastante. Eu monto o combo, gente, maravilhoso, ó, t-shirt com short, tipo, levo os dois, look completo, R$49,90, vendendo a certa, meus amores, tá? Só façam, façam e depois voltem aí no vídeo pra comentar o que vocês acharam. Vou deixar o fornecedor de short aberto, como eu falei. Vou deixar o código do fornecedor do shortinho pra quem já adquiriu minha lista de fornecedores, tá bom? Outra peça, gente, ainda tô um pouco tossindo, mas eu sou bem melhor. Outra peça maravilhosa que a gente trabalha aqui de R$25,00 são nossos canelados. Vou deixar ele aberto pra vocês, deixa eu desdeçar, deixar ele, esse fornecedor aberto pra vocês. Ó, que lindo. A qualidade desse canelado, gente, é maravilhosa, tá? Veste um tamanho plus pra vocês terem ideia. A gente tem um manequim que usa R$48,00, que ele veste também, tá? Esses nossos canelados que a gente trabalha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o fornecedor, tá? Olha aqui, gente. A gente também faz combo aqui na loja, tá? R$125,00, R$2,45,00, R$3,60,00 e a gente vai estar lucrando. Aí vocês podem me dizer, Cris, eu não vou trabalhar não com essas peças, não. Vai me dar muito trabalho, não vai me dar lucro. Gente, comprem em quantidade. Se você fizer festival de canelada, como a gente faz aqui, eu coloco o nome de festival, é porque a gente compra bastante, tipo 100 unidades, e a gente faz promoção. Se você vender uma peça, gente, você não vai ver o lucro, mas se você vender 100 peças, 50 peças, 30 peças dentro de um mês, no caso, menos de 15 dias, você consegue vender isso, tá? Aqui no caso aqui da minha loja, eu consegui vender menos de 15 dias. Ó, você vê o lucro, gente. Dá pra você pagar funcionário, ajudar nas despesas. Com certeza. Eu digo isso porque é o que sustenta aqui a loja esses dois meses, tá bom, gente? Porque as pessoas, gente, eu vou dar outra dica pra vocês. Não a gente investir em peça muito cara, tá? Não investir em peça muito cara, porque as pessoas, pelo menos aqui em bairro, que a renda não é tão alta, gente, as pessoas estão com cartão de crédito parcelado do mês de novembro e dezembro. Mercado que geralmente você compra mais e tá aqui, ó, sufocante, né, tudo caro. As pessoas estão endividadas e querem peças em conta e querem roupa nova, né, que vista bem. Então essas peças vendem e vestem muito bem. Esse fornecedor aqui tem vários modelinhos, tá, de canelagem. Tem conjunto também que vai te ajudar a custear e ajudar aí nas suas despesas da sua loja. Aí vocês podem me falar, né, como muitos de vocês podem me dizer, mas Cris, a gente gasta com embalagem. A embalagem tá muito cara. Será que vale a pena se, gente, ó, quando eu faço festival de canelado, festival, o combo de t-shirt, de shortinho, eu não utilizo minhas sacolas mais caras, tá, no caso eu não utilizo minhas sacolas assim, não. Nem essa, nem a outra de logo, tá, eu utilizo essa aqui, ó. Essa aqui, gente, é bem baratinha, tá, a maioria das feiras ela tem vendendo em casa de papelaria também vende sacolinha. Ó, o quilo dela, ela acho que tá custando uma faixa de uns 15 reais, a gente sempre tem até a tamanho G dela, do P ao G. Ó, ela vem ser longo. E a gente utiliza essas sacolinhas, gente, porque já diminui os gastos. Então a sacolinha dessa aí de papel, ela tá saindo em uma faixa de 2 reais e pouco, 2 reais e 40. Então, pra você colocar essas peças mais em conta, aí pra você, ó, diminuir seus gastos, ó, comprem dessa, tá, é o que a gente faz aqui. Você vai ver lucro, vai te ajudar certamente, tá certo, meus amores? Eu vou deixar o fornecedor aberto pra vocês pra ajudar ainda mais, tá? Só o shortinho, mais uma vez, eu tô falando pra vocês, e já falei o motivo, tá, que eu não vou deixar aberto só o shortinho. Mas quem tá viajando aí, é... Vou deixar o código também do shortinho passando, pra quem já tem a minha lista, tá? Consegue montar. Ou até só com o upshirt e o vestidinho, também fica legal pra vocês trabalharem, pra custear aí, pagar seus gastos desses 2 meses, tá bom, meus amores? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu mostro aqui no Instagram da loja, como é que eu monto no tapete quando eu não faço fotinhas no corpo, tá bom? Então vem aqui pro tapetinho aqui, eu montei aqui um tapetinho pra mostrar pra vocês, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu coloquei duas propostas aqui pra vocês fazerem aí, tá? Nas suas postagens no Instagram ou no destaque aí do WhatsApp, tá? Fazer algumas postagens e fotinhas pra colocar no feed, tá? Ó, vocês podem fazer a unidade, que eu não acho muito legal venda, só postar t-shirt separado do short. Eu não acho muito legal a venda, gente, mas tem gente que faz, tá? Pode fazer a cinturinha aqui, ó. Ó, eu não acho muito vendável. Uma coisa é o short, você postar só o short. Ó, vende, vende. Mas não vende, gente, da forma montada o combo. O combo, gente, é justamente isso aqui, ó. Você já fazer uma promoção com look completo. Ó, qual é a mais vendável? Você fazer ele separado? Ou você já dá a dica de como vestir o cliente, de como montar sua proposta? Olha como fica lindo. Já montadinho, ó. A gente geralmente faz isso, tá? Vou descer a fotinha no finalzinho do vídeo. É uma ótima opção, gente. Você pode fazer a fotinha pra postar no feed também. É venda na certa. E se preferir, gente, que é bem melhor, fazer foto de todas as estampas e tamanhos. Porque esse fornecedor, ele trabalha até o tamanho GG. No caso, até o tamanho extra G, tá? Aí vocês tiram foto da estampa, gente, e postas de estampas também. Com um combozinho, ó. Tipo, look completo, R$ 49,90. Olha que lindo, gente, ó. Dá pra você custear valendo aí esse mês aí de janeiro, fevereiro, pra pagar as suas continhas, tá bom? Pra não tá tirando o lucro do lucro que você obteve aí no mês de dezembro. Olha que lindo que fica. E a outra opção, vou mostrar pra vocês agora, que é o canelado, tá? E na partezinha do vestidinho, gente, que a gente trabalha ele aqui por R$ 25,00, vocês podem estar montando assim, ó, num tapete. Mas na hora da foto, claro que a gente coloca a fotinha na partezinha da câmera, que aqui pro YouTube a gente tem que gravar com outra posição, né? Olha que lindo que fica. Aí quem não quer, quem não quiser, a gente... Eu aqui, gente, eu sempre faço num corpo, tá? Nessa partezinha, quando é essas propostas assim. Mas quando não dá tempo, a gente faz num tapete e mostra as cores disponíveis do lado. A gente faz assim, ó. Num caso, deixa eu virar aqui a câmera rapidinho, ó. Num caso fica assim. Quando vai colocar no Instagram. Ó, como fica lindo, tá vendo? Aí a cliente já sabe as cores que tem. Tem muitas que já querem as três peças. Dá um descontinho, a gente pode dar um desconto, tá? Ou fazer aquela promocional, como falei pra vocês. R$ 1,25, R$ 2,45, R$ 3,60. E vocês ainda vão estar lucrando aí, tá? Olha que lindo, ó. E na hora da embalagem, a gente pode colocar naquela outra sacolinha que é mais em conta, né? Pra você também não ter muito gasto. Ó. Agora eu vou virar a câmera aqui pra falar com vocês, tá bom? Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha, tá certo? Eu vou deixar aqui mais uma vez o fornecedor do vestido e da t-shirt passando pra vocês aberto, tá? Vou deixar o conto. Vou deixar na descrição do vídeo. Acho que é melhor. Vou deixar aqui na descrição, tá? O fornecedor da t-shirt e o fornecedor do canelado. O vestidinho canelado. Eles trabalham também com o conjuntinho, tá? O canelado. E a qualidade do canelado deles é muito bom, gente. O preço é maravilhoso. E também... Aliás, vou deixar o código do fornecedor pra quem já adquiriu a lista, tá? Do shortinho, tá bom? Vou deixar aqui o código do fornecedor também passando e vou deixar na descrição do vídeo. Tá certo, gente? Espero muito. De coração vocês tenham gostado da minha diquinha, tá certo? Ainda dá tempo de vocês fazerem seus pedidos pra dar uma aliviada aí, tá bom? Nessas despesas aí desses dois meses que são os meses mais parados, tá bom, gente? Espero muito de coração que vocês tenham gostado da dica, tá? Sempre que eu puder eu venho aqui fazer um videozinho pra vocês. Tá certo, meus amores? Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, ó. Um grande beijo. Quem adquirir e fizer os combinhos aí volta aqui, tá? Pra deixar seus comentários o que acharam das peças. Tá certo, meus amores? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye.